A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 41 a 50 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quem vos dera beber um copo de água porque sois de Cristo Não ficará sem receber a sua recompensa Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem Melhor seria que fosse julgado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço Se tua mão te leva a pecar corta É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno Para o fogo que nunca se apaga Se teu pé te leva a pecar corta-o É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno Se teu olho te leva a pecar arranca-o É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga Pois todos vão ser salgados pelo fogo Coisa boa é o sal Mas se o sal se tornar insosso Com que Lhe restituireis o tempero Tende pois sal em vós mesmos E vivei em paz uns com os outros Dentre tantas riquezas do evangelho que acabamos de ouvir Eu quero ficar para a nossa prática No dia de hoje apenas com uma frase Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo Não ficará sem receber a sua recompensa No reino de Deus Valem os pequenos gestos Como valem as coisas grandes que possamos fazer Mas os pequenos gestos tem valor São importantes aos olhos de Deus Minha proposta de vida para o dia de hoje É que nós não julguemos fora Nenhuma possibilidade de fazer o bem Mas tudo aquilo que pudermos fazer Seja feito com disposição Com abertura do nosso coração Que Deus nos dê essa graça Que Deus abra o nosso coração Para que nós vivamos com fidelidade O evangelho nas coisas simples do dia a dia Um copo d'água não fica esquecido Um cumprimento, um olhar Um muito obrigado Não é questão de boa educação apenas Mas é dar um sentido sobrenatural Aos gestos pequenos que podemos fazer no dia a dia É palavra de vida eterna O que é que eu já me lembro É que eu já me lembro É a chance de passar Aos gestos pequenos que precisamos E eu que eu já me lembro Eu não sei